E aí, Zeferinos! No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar, finalmente, a gente vai conhecer esse Museu Imperial, o Museu de Petrópolis. Verdade. Enfim, a gente tá aqui no Cezon Spa, tem vários vídeos do Cezon aqui no canal, a gente vai deixar linkado, na verdade, a Fran que adora linká-los. Eu deixarei linkado para vocês e a gente vai, finalmente, conhecer o Museu de Petrópolis, que a gente já foi pra Petrópolis uma duas vezes e a gente nunca conseguiu ir no museu, mas hoje a gente vai. Então é isso, roda a vinheta e vem acompanhar. Olha o nosso quarto, que lindo, olha o Fran, o look todo, olha que bonita, misturou onça. Será que eu vou passar frio? Acho que não, né? Acho que não. Um solzinho, né? Não, tá sol. Olha o nosso quarto, que lindo aqui no Cezon, só uma pitada. Maravilhoso. Tá bagunçado agora, né? Tá bagunçado, mas enfim, Cezon é incrível, bora almoçar e partiu. Você pode deixar um rocinho pra eles terem uma ideia e juntar pra ficar um revival, até porque tem preços novos. Isso, partiu. Ó, já chegou minha saladinha, a da Fran ainda não chegou agora porque ela tá fazendo a dieta... Da proteína. Ih, aqui não tá aberto tudo não. Sim. E aí vem junto com o prato dela. Então eu vou comer minha saladinha rápido pra liberar ela. Não, é só não juntar também nos separados? Não. Agora eu tenho uma dúvida. Também tô na dúvida. Enfim, a sua tá maravilhosa. Que lindo o meu almoço, sim, vem com a salada junto. Eu tinha esquecido, gente. E aí eu tô fazendo a dieta da proteína, então vem... Hoje veio salmão, um repolhinho e salada. Bastante salada, sempre. E Paulo tá ali, ó, quase morrendo na salada. O prato dele hoje é o quê? Mignon? Acho que é. Boa tarde. Tá gostosinha essa salada, minha comidinha tá com uma cara boa, então a gente vai almoçar. Ó, chegou o meu prato. Aí é um mignon, uma farofinha e um vinagrete. Qual é esse? Do mesmo tamanho do meu. É do mesmo tamanho como eu como em casa. Isso. Igual o meu. Ó. Vamos comer agora. Você não tem ideia que coisa boa que chegou agora aqui, ó. Um mousse de chocolate. Maravilhoso. Sério. Vou ficar comendo aqui, ó. Vou ficar comendo aqui, ó. Um mousse de trêve. Um mousse de trêve. Um mousse de trêve. Acabamos de sair da visita E uma primeira dica é Só aceita dinheiro Eu acho que já poderia estar aceitando cartão Gente, nos dias de hoje Por pouco eu achei 20 conto No meu bolso, senão a gente já está na rua Pois é, a gente ia ter que procurar um banco Já estava atrás de um banco, já tinha achado Mas assim, ia ter que sair e tudo mais E a coisa que eu mais Que eu mais, vamos dizer Menos gostei Foi, gente, não pode tirar foto Não pode tirar foto, não pode filmar Não pode fazer nada e eu acho que Se Versalhes Você pode tirar foto se você quiser Se nos museus De Paris, da França Eu acho que a experiência que cada um tem É impagável Eu acho que as pessoas Isso daí é uma coisa boba, sabe Eu acho que isso foi alguma regra de algum brasileiro Eu acho que alguém deve ter destruído Mas enfim Então, enfim Esses takes aí a gente fez na encolha Mas enfim, fica todo mundo fazendo foto na encolha E tentando te dar um jeito Porque assim, não vai destruir, sabe Mas enfim É isso Mas é muito lindo, vale Super na visita É lindo, adorei É, a gente sabe um pouquinho mais da história E agora a gente vai num outro Saguão ali Que acho que são as viaturas Tem as viaturas Eu não Mas a minha cabeça Fica falando assim Home 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 Ó, a parte da viatura, né Tá liberada Tem um quadro Tem a carruagem Por isso que não faz sentido, né A parte gratuita é poder tirar foto E a parte paga não pode Eu acho que é pra não tirar surpresa Pra galera não filmar e fotografar Vai ser uma experiência única Pra cada pessoa que vier Eu acho que é uma só coisa de não fotografar Não ter cartão de crédito Não poder filmar É meio antiquado Eu acho Exato Mas o resto vale super a pena Ó, o casarão aqui, ó Fazer foto agora aqui Enfim, já saímos Já tá dando aquela vontade da fome Já Do cafezinho Da tarde Sim E pensando assim Analisando a história do museu Eu acho que se você tiver na região Assim, tipo Itaipava Petrópolis Eu acho que vale a pena Eu acho que vir só pra conhecer o museu Eu assim, particularmente não viria Mas assim, depende também, né Porque a gente já conheceu outros museus E aí a gente acaba comparando É, eu acho que é válida a visita Mas, porque todo mundo vem pra serra, né Não custa nada você pegar um dia Uma hora e meia Duas horas A gente fez a visita em uma hora e meia Até menos, um pouco É, a gente leu quase tudo Não tudo Mas a gente leu muitas coisas Ah, até porque Não sei se vocês viram Mas a maioria dos espaços Você tem a experiência de vitrine Isso É, são fechados Você não pode entrar nos espaços Então você não Caminha Como se você caminhasse Por um corredor De uma casa Olhando os quartos de vidro É, é diferente Quando a gente foi no Palácio dos Leões Lá no Maranhão Que você faz o passeio também Com um propé Só que você consegue Caminhar pelos móveis É, ali não Ali é poucos os ambientes Que você entra É A gente recebeu essa dica Lá de uma seguidora Lá no nosso Instagram Então se você não segue a gente Já corre lá Segue Porque a gente lê todas as direitas A gente ama as dicas de vocês Enfim A gente sempre tá ligadinho Tá bom Adorei a dica Valeu tudo Só que eles tem que deixar a gente fotografar Isso E agora partiu o que? Lanche Partiu o lanche E partiu a sezão de pá Uh Chegamos nesse paraíso E minha barriga tá roncando Tá roncando Tá Gente, eu acho que Porque eu tô fazendo a dieta da proteína Aí eu tô sentindo Que não tem carbo, né É low carb total Na verdade é sem carbo E aí eu tô achando Que é isso Que tá me dando essa coisa Não é fome É tipo assim Parece que tá faltando alguma coisa Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá comer Quem não consegue vir aqui pra Cerâmica Luiz Salvador E sair de mão vazia? Você Você Gente, vocês não estão entendendo ele Fez todas as compras hoje Não, não Hoje a gente vai levar isso, isso e isso Eu falei, então tá bom Quem vocês acreditam? Vocês acreditam na Fran e em mim? Claro que eles acreditam em mim Pelo amor de Deus Já cheguei aqui pra jantar E ó Já veio um caldinho É caldinho de feijão? Ervilha Ervilha Caldinho de ervilha, ó Pra dar um conforto Ainda mais aqui no frio Uma delícia, ó Acabei esquecendo de mostrar ele bonitinho Mas é um hambúrguer de peixe Com vagem E a Fran foi um bifão Com salada Dois bifes Muito É, uma saladona assim E... E tá de boa Gente, sabe o que falta nessa comida só? Azeite Porque elas colocam uma quantidade Na verdade, acho que à noite elas nem colocam Mas de almoço É tipo assim, um chorinho de azeite É o que eu sinto falta É, né? O resto, perfeito Eu comeria feliz Todos os dias Gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui rapidinho E se você não é inscrito no canal Caiu aqui de paraquedas Se inscreve no canal Indica pros amigos Deixa seu comentário Deixa seu like E um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Ah, deixem sugestões O que mais vocês querem ver por aqui Eu sei que vocês amam vlog Então, enfim Vocês amam vlog Mas sempre vão ter uma sugestão nova Tá bom? Beijo Tchau